Beleza. Na c da 2, mesma coisa. Uma coisa interessante que a gente observa aqui é que essa função na letra c já é propriamente uma reta. Então, como é que a gente ia tangenciar uma reta com uma reta? É uma coisa que a gente se pergunta. Como é que eu faço isso? Como é que eu tangenciar uma reta em um certo ponto? Vamos lá. Primeira parte, a gente vai tentar calcular a derivada. Vou botar aqui a derivada em um certo ponto A. Ela vai ser o limite, quando h vai para zero, de f de A mais H, menos f de A, dividido por H. Beleza? Isso aqui vai ser igual ao limite, quando h vai para zero. Onde tem o A mais H, quer dizer, onde tem o x, eu vou colocar o A mais H aqui na minha função. Vai ficar M vezes A mais H, mais B. Esse é o F de A mais H, menos, vou abrir o colchete para não errar. M vezes A mais A, mais B, dividido por H. Beleza? Limite com H indo para zero. Aqui vai ficar MA, mais B, menos, distribuindo o menos aqui, vai ficar menos MA, menos B, dividido por H. Podemos cortar aqui, MA com MA, e B com B. Beleza? Então, isso aqui vai ser limite com H indo para zero, de MH, dividido por H. Como H tende a zero, e não é necessariamente zero, a gente pode cortar esses H aqui. E aí, a derivada é o próprio M. Uma coisa interessante, né? Afinal, eu já tinha falado que em uma reta, o M está associado à derivada, né? O coeficiente angular, ele se associa à derivada. Beleza. E é interessante que, como o coeficiente angular não muda, ele é uma coisa constante, a derivada não depende do A. Então, F' de A, que é uma função que deveria depender de A, ela é uma função que a gente chama de função constante. Ela nunca muda de valor independente do A. Se o A é 1, a derivada vale M. Se o A é 2, a derivada vale M. Se o A é 1.000, a derivada vale M. Agora, vamos para a segunda parte. Vamos escrever a reta. A reta é Y menos F de A é igual a F' de A vezes X menos A. Onde tem F de A, a gente vai colocar a própria função. Y menos, a função, ela é, vou botar parênteses para não esquecer, MX mais B é igual ao F', a gente já viu, é o M vezes X menos A. Beleza. Agora, vamos lá. Y menos MX, distribuindo aqui, menos B, é igual. Do outro lado vai ficar MX menos MA. Eita! Olha eu vacilando. Aqui era F de A. Então, aqui não era para eu colocar X, era para eu botar o A. Beleza. Menos MA. Nossa! Aqui é um A. Vou passar esses dois para o outro lado. vai ficar Y igual a MX menos MA. Esse aqui, passando para o outro lado, vai ficar mais MA. Esse aqui, para o outro lado, vai ficar mais B. Tem dois termos semelhantes, a gente pode cortar. E aí, a gente encontra Y igual a MX mais B. Repare que a nossa função, e olha que legal, não depende de A também. Então, independente do ponto que a gente escolha, a reta vai ser sempre a mesma. E a função que a gente escolheu é essa função aqui, MX mais B. O que isso significa? Significa que elas são a mesma coisa, né? Por exemplo, vou fazer aqui um gráfico. você tem uma reta. Essa reta aqui, ela é a função, né? F de X é igual a MX mais B. E aqui X e aqui Y. Uma reta qualquer. O interessante é que, independente da escolha do ponto, eu posso escolher qualquer ponto. Se eu escolher qualquer um, qualquer ponto, por exemplo, esse aqui, e eu fixar ele aqui, o A e aqui, o F de A. Se eu traçar uma reta tangente a essa reta, ela dá exatamente a mesma reta. que é A e Y é igual a MX mais B. E é interessante que não depende do ponto que você pega. Você pode pegar o A mais para cá ou mais para cá. Então, você pode escolher qualquer ponto. Se você escolher qualquer ponto, sempre vai dar a mesma coisa. Ou seja, se você pegar uma reta e tentar tangenciar essa reta, vai dar exatamente a mesma reta. É uma conclusão um tanto inusitada. Não depende do ponto que você escolha. Não depende do A. O que é diferente nas outras questões, dependia de onde você pegava. Lá, ele falava quando o A vale tanto, quando o A vale tanto, o A vale 2, o A vale 3. Nesse, pode ser qualquer A. Com qualquer A, a gente vai encontrar sempre a mesma reta.